O que é o programa da comunidade? É discutido na Assembleia Legislativa do Estado. Confira aí no VT. Nas ruas, reprovação. A transformação de alguns SPAs em UBSs tem sido uma das reclamações. O exemplo é o serviço de pronto atendimento do São Raimundo, que vai virar unidade básica de saúde. Apesar dos cortes anunciados pelo governo, algumas unidades de saúde tiveram aumento no número de leitos. O assunto foi repercutido também aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados de oposição criticaram as mudanças no governo. E não foram só eles. Tem até parlamentar da base aliada que está insatisfeito com a situação. Eu acho que nós estamos tendo um desrespeito com a base. A base tem que ficar sabendo do que vai acontecer, do que está acontecendo. Quais as estratégias que nós temos que tomar para trazer benefício para a sociedade. O deputado José Ricardo, do PT, disse que vai pedir ao Ministério Público uma fiscalização sobre as alterações. Eu encaminhei para o Ministério Público Estadual e Federal, juntamente com o vereador Valdemir, solicitação para que possa intervir. Por exemplo, para checar essa questão das economias que estão falando, as medidas estão sendo tomadas. Se não afeta também a questão da legislação federal, que envolve repasse de recursos federais na saúde. Por exemplo, no atendimento dos idosos e crianças, os CAICs e CAIMs, onde você tem recursos federais também. Então nós precisamos saber até que ponto está se obedecendo à própria legislação. Outra mudança que tem gerado manifestações é o corte na cultura. Por isso, o Festival Folclórico de Parintins vai ficar sem verba estadual esse ano. 18 milhões é quanto o governo espera economizar com a medida. Os parintinenses estão insatisfeitos com a decisão. E por isso, no último domingo, decidiram ir às ruas do município para protestar. Os representantes dos bois estiveram hoje na Assembleia para tentar reverter a situação. Só o Festival de Parintins arrecada mais de 100 milhões de reais, então isso não pode ser gasto para o governo. Se o governo arrecada mais de 100 milhões, quando ele fala nesse corte em acabar com o Festival de Parintins, ele vai estar deixando de gerar emprego e renda dentro do governo. E a gente está, o Walter chamou aí essa reportagem explicando como é que estão essas mudanças, essas modificações no nosso panorama econômico estadual. A gente está vendo aí todos esses cortes que estão acontecendo, cortes esses considerados necessários. E a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o secretário de Estado da Saúde, o doutor Pedro Elias, que vai conversar conosco sobre essas modificações nas unidades de saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Ele está vindo hoje aqui para esclarecer alguns pontos, informar a população e, principalmente, explicar que essas mudanças, esses fechamentos, essas mudanças de horários, não são aí mudanças sem uma prévia pesquisa, sem uma prévia análise, para poder se chegar ao que é melhor para o Estado e ao que é melhor para a população. Bom dia, secretário. Bom dia, prazer estar aqui. Prazer é nosso. São decisões difíceis, né? Sem dúvida alguma. São decisões complicadas para se tomar nesse momento, né? Isso, mas necessárias. Necessárias. Eu queria que o senhor explicasse para a gente por que essas mudanças, o que foi que aconteceu, por que a SPA está virando unidade básica de saúde, a partir de que dados que a Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com o Governo do Estado, chegou nessa conclusão? Vamos ter muita responsabilidade com isso, né? Acho que isso é importante isso. Primeiro porque o Governo não vai sair fechando unidade de saúde por aí, como está se alardeando, de maneira irresponsável. Nós jamais faríamos isso. Toda a nossa rede de saúde, hoje, continua exatamente do mesmo jeito que está. Nenhum usuário teve no SPA, nem no CAIC, nem no CAIM, que não tivesse sido atendido. Muito bem. Por conta disso, é importante já dizer que as medidas serão tomadas obedecendo um cronograma. E o ponto mais importante dele é no momento que nós entendemos que a população já está devidamente esclarecida o que não aconteceu até esse momento. Nós estamos, de maneira planejada, buscando mecanismo para orientar adequadamente todos os segmentos da sociedade para que não haja nenhuma dúvida. O que está havendo nesse momento, no meu entendimento, é exatamente isso. A informação ainda não chegou de maneira adequada até o nosso usuário, mas vai chegar. Nós não estamos absolutamente bloqueando o acesso de paciente ao nosso sistema de saúde. Nós estamos buscando reordená-lo para que ele se torne mais eficiente e, especialmente, num momento como esse em que a crise se acentuou muito, que traga alguma economia também. Isso ia acontecer em algum momento, mas é importante que a população saiba disso. Agora, nós não podemos nos afastar da situação em que ou nós tomamos essa medida agora ou nós tomamos essa medida agora. Ou no mês de setembro, outubro, o governo não terá mais recursos para pagar a folha de salário dos seus funcionários, como já está acontecendo no Rio de Janeiro, já está acontecendo no Rio Grande do Sul, Minas Gerais se aproxima muito disso e mais uns 15 estados brasileiros passam por uma situação muito parecida com essa que acontece lá no Rio. Quantos SPAs o Estado tinha até agora? O Estado ainda tem nove SPAs e uma unidade de pronto atendimento, que é mais ou menos o mesmo modelo. Agora, eu lhe pergunto, quando a Secretaria de Estado da Saúde implementa a unidade, faz projeto, estabelece que aquele perfil daquela unidade de atendimento vai atender determinadas condições de saúde de pacientes, de clientes, da clientela do SUS, dos cidadãos, ele estabelece que a demanda vai ser X. Pode acontecer dessa demanda mudar? Por exemplo, foi isso que a Secretaria percebeu, que os SPAs, que é um serviço de pronto atendimento para urgência e emergência, estavam atendendo determinada característica de pessoal e que, por causa disso, não havia necessidade de gastar material que era destinado para urgência e emergência, que poderia ser direcionado para as unidades, para as grandes unidades de saúde, como o Hospital 28 de Agosto e como o João Lúcio, e, por causa disso, está havendo essa modificação? Eu gostaria que você esclarecesse esse ponto aí, que é para as pessoas entenderem em casa que os atendimentos mudam com o passar do tempo, né? A população muda, a população passa a ser uma população mais velha, mais adulta e, por causa disso, as necessidades e demandas de cada unidade também mudam. É o que você chama de perfil demográfico, né? Primeiro, você lembrou muito bem, a nossa rede de urgência e emergência, e essa sim é a obrigação constitucional do Estado, absolutamente não sofrerá nenhum tipo de mudança. Então, 28 de Agosto, João Lúcio, Platão, os prontos-socorros infantis, todos eles continuarão com o funcionamento pleno, a nossa rede, na média e alta complexidade, continua com o funcionamento pleno, eu estou falando de SECON, de Adriano Jorge, de Francisca Mendes, do Instituto da Criança, esses absolutamente não serão afetados. Nós estamos trabalhando, e essa é a linha de pensamento, desde o início que esse trabalho começou a ser efetuado e discutido pela área técnica da Secretaria de Estado da Saúde, pela Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, de Administração do Governo, é exatamente que a gente primeiro foque as ações de saúde hoje nesse perfil etário que nós temos na população. Na década de 90, a base da nossa pirâmide populacional era de público jovem. Hoje isso está mudando, obviamente, como está acontecendo no Brasil como um todo. A população está envelhecendo. A previsão do IBGE e do Ministério da Saúde é que até 2020, Manaus, por exemplo, tenha menos de 15% de população jovem. Ora, naquela época, além de a população ser muito mais jovem, e de o Estado ter recurso financeiro para investir nisso, foi que foram criados, por exemplo, os CAICs ao longo desse tempo. Não quer dizer que a população idosa não precisasse também de atenção. Tanto que foram criados os CAIMs. Os CAIMs, são três CAIMs hoje. O que nós observamos, além disso, 90% da população que procura os SPAs hoje, 90%, é de um público que poderia estar sendo atendido na atenção básica, lá na atenção primária à saúde. Ou seja, o SPA, que é uma unidade de pronto-atendimento, está prestando um serviço mais para uma população da atenção básica. O que nós vamos fazer no nosso planejamento é tão somente adequar essa unidade para atender exatamente esse público, só que de maneira melhor. O que significa? Quando eu estou falando de CAIC, por exemplo, onde quer uma unidade exclusiva para criança e atende bem, a população, o índice de reclamação é muito baixo em relação aos CAICs, mas eu não posso fragmentar esse atendimento. Hoje nós estamos trabalhando na lógica de ter um centro de atenção integrado à família, que é o que o Ministério preconiza com as estratégias de saúde da família. Então, especialmente em relação aos SPAs que estão causando todo esse furor aí, por conta de desinformação, dizer à população que SPA nenhum fecha. Nós tínhamos, em média, dois SPAs por distrito na cidade. Só para você entender, e o telespectador também, o Ministério também preconiza um SPA para cada 300 mil habitantes, né? Nós temos 10 em Manaus. Nós temos SPA para 3 milhões de habitantes em Manaus. Nós não temos 2 milhões ainda, que me constam, chegando lá. Nós vamos deixar um SPA, da maneira que ele está funcionando hoje, em cada distrito da cidade, e os outros 5 irão ser preparados, já estão sendo para atender a atenção básica, mas de maneira integrada, a família como um todo. Quando esse paciente, ou quando essa família chegar ao SPA, vai ser acolhido por uma enfermeira, ele vai criar um vínculo da família com aquela unidade. Enfim, e a população que procura o CAIC também não vai deixar de ser atendida. Ela vai poder ser atendida nesse tipo de unidade nossa, e nós já estamos trabalhando no processo de transição, abrir a possibilidade de um ambulatório, eventualmente até no hospital da Zona Norte, para que as mães continuem podendo levar seus filhos para um atendimento ambulatorial, que é o que acontecia na maioria dos CAICs. É importante esclarecer também para a população que a nossa Constituição Federal, ela determina quais são as competências para cada ente federativo. A competência estadual é atendimento de média e alta complexidade, e a competência municipal é de baixa complexidade. Ou seja, as doenças crônicas, aquelas doenças em que não demandam um tratamento intensivo, um tratamento mais, vamos dizer assim, de uma situação mais grave, de doença. E o Estado sempre se preocupou também com o atendimento dessa atenção básica com os CAICs e com os CAIMES, justamente para não deixar a população aí com esse serviço sem estar contento. Tanto que fez mais unidades do que determina a nossa Constituição Federal, conforme o secretário disse, com relação aos SPAs. Exatamente. E não vamos deixar de continuar prestando esse tipo de atendimento, Márcia. Veja, com essas ações como um todo, a cobertura de atenção básica no município deve aumentar pelo nosso cálculo em mais de 10%. Hoje está em torno de 54%, 55%. É claro que nós entendemos um momento complicadíssimo pelo qual passa também as finanças do município, da prefeitura, do Brasil como um todo. Mas ainda assim o Estado pode, dentro desse rearranjo, prestar esse tipo de atendimento em parceria com a prefeitura, lógico, para a gente possa ampliar a cobertura da atenção básica. E com esse reordenamento do serviço de saúde, alguns leitos serão implementados, algumas unidades de saúde vão aumentar a capacidade de receber essa demanda. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho com relação a isso. Só na área de obstetriça, na maternidade, a nossa previsão e o nosso planejamento é que, por exemplo, a dona Lindu ganhe mais de 60 leitos para a obstetriça. Esses leitos da ginecologia que estão hoje lá passariam exclusivamente para a obstetriça e a maternidade passa então a ter um atendimento específico de atendimento à grávida, à gestante. E a maternidade da Alvorada passa a ser uma referência então no atendimento ginecológico, tanto eletivo como de urgência. Alvorada é um bairro bem central em Manaus. A maternidade de Ana Braga ganha então mais de 30 leitos, ela já é a nossa maior maternidade, de um caique que havia próximo ali, que era o Corina Batista. E a maternidade de Azilda Marreiro ganha também 30 leitos, que vem de uma outra estrutura próxima lá, que era o caique Moura Tapajós. A maternidade na Ziradal passa a incorporar definitivamente o complexo Francisca Mendes. E aí tem uma ação importantíssima, precisa que as pessoas entendam isso. Nós vamos resolver com essa medida um problema gravíssimo que temos na rede hoje, que é a ampliação da assistência cardiovascular, a doença que mais mata hoje. A fila, né? Muito grande a fila. Está com uma coisa problemática lá no Francisca Mendes. Todo dia tem paciente. O doutor Pedro foi diretor do Francisca Mendes, né? Isso, mais de sete anos. E entende bem qual é essa dificuldade, né? Não tenha dúvida. E via de regra o paciente fica no pronto-socorro 28 de agosto, por exemplo, aguardando uma semana, dez dias, para ser removido por Francisca Mendes, às vezes só para fazer um cateterismo cardíaco. E depois tem áudio. Quer dizer, eu passei com esse paciente dez dias. Ocupando o leito. Ocupando o leito, com custo para o Estado, com desconforto para o próprio paciente, que é o mais importante. O risco de contaminação. Infecção hospitalar e etc. Então agora a gente vai ampliar essa oferta em pelo menos 40% da capacidade que o Francisca Mendes tem hoje. E já para complementar essa informação, Márcia, dizer aqui, em primeira mão, inclusive, que nós já temos um recurso que será disponibilizado pelo Fundo de Promoção Social para adquirirmos um novo equipamento de hemodinâmica para o Francisca Mendes. Você sabe que ele é o único hoje do Estado. E acaba atendendo Pará, Rondônia, Acre, Roraima. Portanto, está bem sobrecarregado. Nós vamos dobrar nossa capacidade, portanto, de tratamento cardiovascular, inclusive com a geoplastia coronariana, com o tratamento de doença arterial crônica, de embolização de aneurisma cerebral. Teremos dois equipamentos a partir, se Deus quiser, do próximo semestre. A gente trouxe essa semana uma reportagem para vocês que estão acompanhando aqui o programa sobre a questão de que só do ano passado, final do ano passado, até agora, cerca de 60 mil pessoas ficaram desempregadas, o que aumentou a situação de que essas pessoas acabaram entrando como profissionais autônomos, tentando dar um jeito ali com o seguro-desemprego, com o FGTS. Por que eu estou explicando isso? Porque é muito comum, nesse momento de crise, nós vemos famílias que antes contavam com duas rendas e hoje estão contando somente com uma renda. Quem está em casa se questionando por que a Secretaria de Saúde, por que o governo está fazendo tantas modificações nesse orçamento, precisa ter informações de que antes nós recebíamos um determinado X do governo federal, porque todo o Estado, nós temos arrecadação municipal, estadual e federal, e de acordo com o que a Constituição determina, existe a divisão de todos esses impostos que são pagos nas esferas federativas. E, claro, que o governo federal precisa repassar para os estados uma determinada quantia. E, segundo informações que a gente tem aqui, houve um corte de 100 milhões de reais que o governo federal deveria repassar para o Estado e não repassou, não vai repassar. Porque todo mundo está acompanhando essa crise. Esse também foi um dos motivos dessas modificações. Sem dúvida. Do total de recursos investidos na saúde hoje, 82% é de recursos do Tesouro Estadual, 18% do governo federal via SUS. Como você acabou de dizer, a parte de respeito ao governo federal via SUS terá um corte só para o Amazonas de mais ou menos 100 milhões de reais até agora. Isso pode piorar. Todo mundo viu hoje, o ministro está fazendo, anunciando que nós teremos um déficit de mais de 170 bilhões no Brasil em 2016. Eu tenho a impressão, pelo que converso com o Ministério e com o Conselho Nacional de Secretários, que isso vai piorar ainda mais. Mas, certamente, esses 100 milhões devem aumentar esse corte. É claro que a responsabilidade do Estado aumenta mais ainda. Você sabe que nós somos um Estado, já foi dito isso várias vezes, que mais investe na saúde com o seu recurso próprio, do Brasil. 23% do orçamento. Por conta disso, exatamente... Quanto que a Constituição prevê? Até 12%. 11%, 12%. Até 12%. Só para você ter uma ideia, a Constituição Federal, que é aqui que regulamenta toda a aplicação, quem vê assim, ah, o Estado, o governo pode usar o dinheiro como quiser, arrecadação... Não. A Constituição da República, que a gente sempre fala, que todo mundo conhece, sabe o que é, determina qual é o percentual que cada Estado deve gastar com cada área de atuação, para a educação, para a cultura, para o esporte. Tudo isso é previsto constitucionalmente. E a Constituição prevê 12%. Nós investimos 23%. 23% do orçamento. Isso é um número muito importante. Muito. Toda vez que a gente comenta esse dado aí fora, os Estados se assustam. Como é que vocês conseguem investir tanto? É que, na verdade, por ações como essa, por exemplo, que estamos tratando aqui agora, o Estado começou a assumir diversas outras ações de saúde que, a princípio, não seriam suas obrigações. O paciente, o usuário, você não sabe e nem quer saber quem é que é responsável pela saúde dele. Correto? Se é o Estado, se é a União, se é o município. Ele quer ser atendido, né? Não, ele não tem essa obrigação. Ele quer ser atendido e bem atendido. Então, o Estado da Amazônia foi ampliando essa atuação e agora a crise colocou à tona que nós precisamos tomar algumas medidas sem comprometer o atendimento do nosso usuário do sistema. Eu tenho convicção absoluta e repito que a crise só não chegou de maneira mais impactante até agora aqui, há pouco, por conta desse investimento vultuoso que fazemos de mais de 2 bilhões e 700 milhões por ano na saúde pública do Amazonas. Então, é um investimento realmente substancial, um investimento que traz muita, traz esse cuidado, né? Com a população amazonense. Como o secretário muito bem disse, tem inclusive pacientes de outros estados que fazem TFD, né? Que fazem tratamento fora do domicílio para vir para cá, para o Estado do Amazonas, porque realmente nós temos esses recursos. Então, efetivamente, a gente pode dizer que nenhuma unidade será fechada. Ela vai ser reorganizada. Exatamente isso. Com exceção dos CAICs que passam a ter, alguns deles passam a ser UBS também, assim como os SPAs, juntando cinco SPAs. Mas os quatro CAICs, cinco CAICs que vão passar para a unidade básica, nós teremos aí entre nove e dez novas unidades de atendimento integrado à família. Por isso que eu falei que vai aumentar aquela cobertura da atenção básica. Outros CAICs passarão a atender outras demandas na secretaria e alguns serão incorporados às policlínicas. Os SPAs, já expliquei, cinco continuam, cinco passam ao BS. E os CAIMs passam a ter as suas atividades incorporadas às policlínicas. Qual é o ganho do usuário nisso, Marcia, telespectador, para que entenda bem? Hoje, quando o idoso procura o CAIM, ele tem um especialista, no máximo dois, ali para atendê-lo. Na policlínica, ele vai ter vários... Sai do encaminhamento e vai ter que ainda ir atrás de fazer e lá na policlínica ele vai ser atendido por... Vai ter endocrinologista, cardiologista, vai ter pneumologista, enfim, a disposição dele. Eu creio que isso vai melhorar bastante. E já exames, né? Porque tem poliartes policlínicas que fazem os exames também. Também fazem exames. Então, eu penso que no global dessa história, é claro que a população fica assustada com mudança sempre. É natural que aconteça isso. Fica entendendo que pode haver perda na qualidade do seu atendimento. Nós não estamos tirando absolutamente o direito de ninguém de reclamar, de protestar de maneira pacífica, enfim. Mas até o momento que nós consigamos explicar isso definitivamente, eu tenho certeza que vai haver uma aceitação por parte da população sem a contaminação de indivíduos que estão aí, que ao invés de ajudar, acabam atrapalhando. Não sei se por desconhecimento, eu espero que seja, ou realmente com algum outro interesse, sei lá qual é, político, leitoreiro, inclusive, que tem no meio dessa história. Vamos acreditar que seja por falta de conhecimento. Esperamos. Para a gente não entender que as pessoas estão com má fé e prejudicando a saúde do Estado. Secretário, além do Francisco Mendes que vai ganhar leito, a maternidade, dona Lindu também vai ganhar. Tem mais alguma outra unidade que vai ter essa expansão de leitos? Na verdade, no global é isso. Vamos aumentar o leito de obstetrícia, vamos melhorar as condições de atendimento e ampliação do hospital franciscamente, mas nós estamos com essas modificações, com a economia e com a parceria com o Fundo de Promoção Social. Já vou adiantar aqui também a você que, além do equipamento de hemodinâmica, nós estamos adquirindo uma outra tomografia para o Hospital Adriano Jorge, que está precisando de algum tempo. Vamos adquirir uma ressonância nuclear nova para a Fundação SECOM. no prédio onde funciona hoje, a Naziradal, vamos ter ali um centro de reabilitação para doente cardiopata. É uma luta antiga que eu, inclusive, tive lá no Francisco, não consegui empreender e agora teremos esse centro de reabilitação. Lá mesmo vai ter um alojamento conjunto para a mãe desses pacientes cardiopatas que vêm do interior e precisam de um local para se acomodar, já existe ali. Enfim, teremos vários ganhos aí. E é o que eu digo sempre a você, à medida que a gente for avançando com a informação, a população vai assimilando. É com certeza. Nós estamos finalizando hoje uma cartilha que será distribuída, que se chama de Guia do Usuário da Saúde no Amazonas. Ela será amplamente divulgada e distribuída na cidade para que as pessoas tenham acesso a essas informações. Sim, e na semana que vem deveremos estar colocando no ar um telefone 0800, que também servirá 24 horas por dia para que as pessoas possam ter acesso também, quando tiverem dúvida sobre qualquer tipo de informação que está sendo feito nesse reordenamento. Até por causa, até devido a essas mudanças de horários, agora os horários vão ser diferenciados, agora as unidades funcionarão de 7 às 22, SPAs que antes você tinha o hábito de ir pela madrugada, depois da meia-noite. Então é importante realmente essa cartilha para que as pessoas fiquem a par dos novos horários. São 11 horas e 47 minutos, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de Estado da Saúde, doutor Pedro Elias, que trouxe uma série de esclarecimentos, né doutor Pedro, justamente para explicar para as pessoas aí como é que está sendo o novo funcionamento dessas unidades da saúde. Sim, e eu queria dar duas informações importantes também nesse contexto, Marcia. Primeiro, o que está assustando um pouco as pessoas também, tenho certeza, quando a gente fala que o SPA vai ser adequado para ser uma unidade básica, mesmo de horário estendido, as pessoas têm muito receio, quando se fala em unidade básica, que elas tenham que agendar a consulta lá e que a consulta vai acabar rápido. Isso não vai acontecer nessas unidades. As pessoas vão ter acesso livre, como sempre tiveram, só que a forma de acolhimento vai ser diferente. E até que nós consigamos que as famílias daquela região da cidade tenham um vínculo com a unidade de saúde, que nós estamos chamando de Centro de Atenção Integrada à Família, vai ser dessa maneira. Nós imaginamos que pelos próximos 30, os próximos 90, 180 dias, vai ser desse jeito aí. Então ninguém fique com receio de que o SPA vai bloquear o atendimento dele, porque não acontecerá isso. Segundo, e para encerrar definitivamente, essa polêmica que foi criada aí de maneira de necessária em relação à Policlínica Cardoso-Fontes, você já deve ter tomado conhecimento. Que faz o trabalho de pacientes com tuberculose, né? Exatamente, com tuberculose. E como nós estamos trabalhando um rearranjo de todas as policlínicas nossas, a Policlínica Cardoso-Fontes também é uma. Só que com um atendimento muito específico, que é em relação à tuberculose. Aliás, somos o Estado brasileiro com a maior incidência de tuberculose, como sabe disso também. Nós tomamos a decisão, já comunicamos ao governador, que eu próprio vou conduzir esse trabalho diferenciado em relação ao Cardoso-Fontes. Vou reunir hoje à tarde com a diretoria dessa instituição. Ninguém, absolutamente ninguém, que precisa do Cardoso-Fontes vai ter bloqueio de acesso a tratamento, a consulta, a todo o serviço que era prestado ali. E se entendermos, nesse contexto de termos que economizar mais para manter o serviço funcionando, que a policlínica precise mudar de local, mantendo a qualidade do seu atendimento e melhorando até, nós vamos definir isso com a direção daquela unidade e com os profissionais que trabalham nela também de maneira muito tranquila, responsável e harmoniosa. É importante dizer que a Secretaria toma decisões, mas jamais para sacrificar o paciente, né? Sempre é para reorganizar, reordenar e manter todo o atendimento ou melhorar, como o secretário muito bem está dizendo. A gente, às vezes, faz algumas reformas na nossa casa, faz algumas modificações na nossa casa, que achava que aquela modificação serviria para determinado tempo e vê que aquela modificação ali não está atendendo as necessidades da casa. Então, a gente escolhe o momento em que está todo mundo organizado e a saúde ali e dentro da casa se conversa para poder fazer essas modificações. E esse é o momento que a Secretaria está fazendo isso, né? Esse é o momento, é claro. Está otimizando. Isso causa impacto, como eu falei, porque tem mais de 20 anos que esse modelo está assim, vamos chamá-lo assim. Eu não tenho conhecimento de outra cidade do Brasil, capital, que tenha, por exemplo, esse equipamento chamado CAIC, né? As crianças são atendidas no mesmo ambiente. É claro que com respeitando as individualidades e a lógica do atendimento da criança que é bem diferente. A criança não é um adulto em miniatura, longe disso, né? Lógico. Mas nós temos, veja, só em Manaus, é a única capital também do Brasil que tem três pronto-socorros infantis, Márcio. Claro que presta um grande serviço à população e ninguém está aqui falando e mexendo nessa estrutura. É a única capital do Brasil que tem sete pronto-socorros, apesar de ter dois milhões de habitantes. São quatro que atendem a criança e a adulta e três infantis, como eu falei agora há pouco. Então, para a gente sintetizar o que se quer com esse planejamento novo aqui, é manter exatamente a qualidade do serviço de maneira mais econômica. Mas se eu não tomar essa decisão, eu insisto, além de todo o comprometimento que eu já falei no início em relação à Folha, eu não vou ter recurso para continuar investindo lá exatamente onde é a prioridade absoluta, que é onde o cidadão morre, que é lá na urgência emergência. A gente sabe hoje, e isso vai levar algum tempo ainda, que a doença que mais mata no Brasil é a doença cardiovascular. Por isso, essa ação que precisa ser implementada no Hospital Francisco Caminhos, que é o único hospital que nós temos na nossa rede que faz esse tipo de atendimento, tem aumentado razoavelmente a incidência de crianças que nascem com cardiopatia congênita também. E é uma cirurgia cara. Se eu não tiver recurso para conseguir operar essas crianças, elas vão morrer fatalmente. Elas nascem com uma sentença de morte. Sem dúvida alguma, e morres antes de completar um ano de vida. Então é preciso que as pessoas entendam o que nós estamos fazendo aqui, é para que a gente possa continuar tendo condições de prestar uma assistência em alta complexidade de qualidade. Secretário, muito obrigada. Muito obrigada por mais essa visita. Eu que agradeço. E as portas estão abertas. Obrigado. Você que está acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 52 minutos. A gente vai para um rápido intervalo e ainda nesta edição você vai acompanhar, sair o exame de DNA da criança André Pereira, que estava há mais de um mês no IML, aguardando a liberação do corpo para ser enterrado. A gente vai acompanhar hoje, os nossos repórteres estiveram junto com a família, vendo esse momento em que finalmente o André Pereira vai ter o descanso merecido. É já já, 11h52, a gente volta daqui a pouquinho.